Olá, o serviço de táxi aéreo vive um período de crescimento no Brasil. Em cidades como São Paulo, por exemplo, com um trânsito complicado, tem sido uma alternativa para a locomoção. O serviço também é utilizado para o envio de cargas e transporte de pacientes para hospitais. Ao contratar uma empresa de táxi aéreo, é preciso que o usuário saiba se ela está ou não autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E para facilitar essa consulta, a agência criou um espaço em seu site. Sobre esse assunto, eu converso agora com Cláudio Ianelli, gerente-geral de ação fiscal da ANAC. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Cláudio, existe mais ou menos um número exato, um número de quantidades de aeronaves que fazem esse serviço? A quantidade de aeronaves, hoje no Brasil todo, existe cerca de 20 mil aeronaves cadastradas. Isso envolve todas as aeronaves, seja aeronaves de táxi aéreo, seja aeronaves que fazem transporte de passageiro regular, que a gente chama, as grandes companhias aéreas. Com relação especificamente a essa parte de táxi aéreo, nós temos hoje cerca de 300 empresas que estão autorizadas a fazer esse tipo de serviço. E existe uma expectativa que o número dessas aeronaves ou então dessas empresas aumente aí com a vinda da Copa do Mundo, das Olimpíadas? É, o Brasil tem vivido um cenário de grandes eventos, que passou aí por Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, agora nós vivemos nas últimas duas semanas o Rock in Rio, grandes shows, né, que tem vindo, shows internacionais. Isso acaba fomentando muito essa aviação. Outra coisa também são os que estão previstos para o próximo ano, né, Copa do Mundo, um grande evento, um mês de grande evento. Depois nós temos Olimpíadas, depois de dois anos e mais outros que estão sendo previstos. Então a tendência desse tipo de transporte realmente é aumentar. E como é que a ANAC faz a averiguação disso? A ANAC, através de sua fiscalização periódica, ela fiscaliza não só essas aeronaves de táxi aéreo, mas também todas as outras aeronaves e também se os pilotos estão regularmente fazendo as suas atividades. Porque o piloto, ele tem que estar regular tanto para operar aquela aeronave, quanto para fazer o tipo de serviço que aquela aeronave está prestando. Então nós temos essas inspeções regulares que fazem parte do plano anual da ANAC de fiscalização, como também temos voltado mais para essa parte do táxi aéreo e dos aviões particulares, nós temos também ações que são coordenadas com outros órgãos, como por exemplo, Receita Federal, Polícia Federal e Departamento de Aviação Civil. Porque a ANAC, ela controla toda essa parte da regularização do passageiro, da regularização da empresa, da regularização das aeronaves. Mas quem cuida do espaço aéreo é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica. Então existe, por exemplo, pode acontecer de ter empresas clandestinas fazendo esse tipo de operação? Infelizmente pode. Nós temos essas operações, principalmente essas operações conjuntas, elas são justamente para identificar com maior precisão essas empresas que, apesar de não estarem devidamente autorizadas a fazer um serviço de táxi aéreo, eles prestam. Também nós conseguimos identificar essas empresas por meio de denúncias, né? Tanto de passageiros quanto de outras empresas que se veem prejudicadas por esse tipo de ilícito. E, por exemplo, é um risco para a pessoa que quer contratar esse tipo de serviço, contratar uma empresa que seja clandestina? Com certeza, sim. Porque quando a empresa, por exemplo, ela se cadastra na ANAC e se cadastra para fazer o transporte médico, por exemplo, o que nós chamamos de aeromédico. Que é a famosa UTI móvel. A famosa UTI móvel. Essa aeronave, para ela receber autorização da ANAC, para poder prestar esse tipo de serviço, existe uma série de requisitos que têm que ser atendidos. E depois, então esse requisito, ele é apresentado à ANAC, primeiro formalmente, a ANAC faz uma análise que a gente chama de escritório. Posteriormente, é feita uma verificação em loco, para ver se aquela aeronave realmente está em condições atendendo a todos os requisitos. Diante disso, aí é autorizado essa empresa a voar, a realizar voos com aquela aeronave de aeromédico. Bem como é verificado se os pilotos que estão, se os pilotos estão aptos a fazer aquele tipo de voo. Até porque, quando a gente fala num serviço desse, por exemplo, o piloto tem que ter um conhecimento diferenciado dos demais. Isso também ocorre para o transporte de passageiros. Então, se alguém quiser ir até uma empresa de táxi aéreo e contratar esse serviço, ou seja, para levar de um ponto A para um ponto B, pagando para que ele tenha exclusividade nesse transporte, ele também tem que, essa empresa tem que também estar regular na ANAC, para garantir a segurança do passageiro. Por quê? Porque também tem uma série de requisitos, tanto para a aeronave quanto para piloto, para que ele possa ter um melhor atendimento possível. E para que as pessoas em casa possam entender isso, quais são as habilitações que seriam necessárias para esse piloto e para essa aeronave, no caso de um transporte de táxi aéreo, né? Ele tem que ter um número mínimo de horas de voo, o piloto no caso. Ele tem que estar com o seu exame médico em dia. Ele tem que ter uma série de cursos, por exemplo, se ele voar, para voar no noturno, durante a noite, existe um curso específico que ele tem que fazer, ele tem as provas, tem que comprovar que ele está aprovado nesses cursos. A aeronave também, dependendo do tipo de voo que ela vai fazer, também tem uma série de equipamentos obrigatórios em que são cobrados. Então, é um conjunto de requisitos que faz para que o voo se torne seguro. E se a pessoa, o empresário, eles quiserem contratar esse serviço, o que eles devem observar nessa aeronave? O que eles devem observar para saber se isso é regular? Então, o cliente pode consultar nosso site, que aparece aí na tela, e lá ele vai ter à disposição um manual online de como fazer a consulta, e isso ele pode verificar se a aeronave está regular, e se ele vai entrar no site, na tela, com aquelas letras que identificam a aeronave, que nós chamamos de matrícula, bem como ele pode também verificar se a empresa está regular na ANAC, ou pelo nome da empresa, ou pelo CNPJ. E tem que estar escrito na aeronave táxi aéreo. E tem que estar escrito na aeronave táxi aéreo. Aí, ele tendo o número dessa aeronave, ele consegue fazer essa consulta. Exatamente. E a partir do momento que isso esteja registrado e cadastrado, ele pode se sentir seguro a voar com essa empresa. Ele pode ter certeza que é dado o maior nível de segurança possível. Porque todo voo, ele tem um certo risco, mas é que a ANAC cuida para que isso não venha a ser um voo com algum problema. E no caso, por exemplo, de eu digitar o número que eu anotei do avião, ou colocar o nome da empresa, e ela não existir uma aprovação da ANAC, ou estar no registro da ANAC. O que acontece com essa empresa? Acontecendo isso, a gente solicita ao cliente que faça uma denúncia no nosso site ou através do nosso... do Fale com a ANAC, que também tem o número que está disposto na tela. Diante dessa denúncia, vai ser feita, vai ser montado um processo administrativo e que vai ser apurado as responsabilidades. Sendo constatado que, administrativamente, que realmente existe um problema, nós encaminhamos esse processo para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal julgue-se a indícios suficientes para que seja estabelecido um inquérito. sendo... tendo esse... tendo os indícios necessários para fazer o inquérito, entra em curso um processo normal de apuração e depois denúncia ao Ministério Público e, em última instância, se realmente for constatado que há irregularidade, ela fere o Código Penal, aí sim pode até incorrer em reclusão para quem ocorreu no crime. E a pessoa que, por exemplo, denuncia, ela tem que se identificar? Ela tem a opção de se identificar ou não. E mesmo que ela seja identificada, nas nossas apurações, a gente preserva o direito de não expor essa pessoa. Então, o processo, ele corre todo. Mesmo que nós tenhamos que fazer consultas à empresa ou tenhamos que fazer qualquer outro tipo de consulta, a gente preserva dentro do que a lei determina a identidade de quem fez a denúncia. Então, a partir deste momento, vamos supor que eu faço a minha consulta, eu vejo... percebo que o número não está cadastrado, eu posso fazer a denúncia não tendo receio das pessoas ficarem sabendo que fui eu que fiz essa denúncia. Pela ANAC, nós reservamos, nós tomamos todos os cuidados possíveis para que seja preservado. E o que acontece quando vocês recebem essa denúncia? Isso já é imediatamente averiguado? Toda denúncia, esse tipo de denúncia, ela tem um canal exclusivo que vai para a nossa gerência, essa gerência geral de ação fiscal. E dentro dessa gerência, ela tem prioridade no tratamento dentro das apurações. E com todo esse cuidado do usuário, você acredita que realmente isso vai aprimorar a fiscalização e melhorar a garantia no caso de voo? Acredito que sim. Nós temos, pelo universo que nós temos, a grande quantidade de aeronaves existentes. Só para você ter uma ideia, nós somos a segunda maior frota desse tipo de serviço que a gente chama de aviação geral, que inclui aviões particulares, aviões de táxi aéreo, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos. É impossível a ANAC estar unipresente. Então, nós sempre contamos com o apoio de todos os clientes desse tipo de serviço para que nos ajude na fiscalização. Ok, eu queria agradecer a sua participação. Foi um prazer estar com o senhor. Um ótimo trabalho. Espero aí que essa fiscalização continue sempre. Vamos só repetir, então, o site para entrar na... para ver, fazer a verificação. Qual é mesmo? O site é www.anac.gov.br barra consulta táxi aéreo. E eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade. Nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Um ótimo trabalho. Muito obrigado. E outras informações você encontra na página da ANAC. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outro Outro Legenda Adriana Zanotto